Salve, salve, maloca do Grau! Mais um vídeo de David Stunt, na noite mais quente, mais badalada, mais estourada, mais animada da Bahia. Aqui no Ladeirão do Grau, Feira de Santana, Bahia, Brasil, Norte e Nordeste. E os meninos, deschavando na pista, a palavra que vem é voado lá em cima, velho. Parece que tá dando uma fuga, meu filho. Chama, fio. Olha como ele vem ralando. Tá chavando a mão no chão. Que é isso? Olha o talento. Olha o talento. Júnior Borges. Soltando a mão do acelerador. É bicho, olha isso. É faísca, não quero ver é faísca. E minha voz tá meio rouca porque eu tô mais ou menos gripado. E eu só vim aqui hoje pra fazer esse vídeo pra vocês. Então vai deixando o seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha com os parceiros da quebrada. E deixa seu comentário aí também, viu? Pra você tá recebendo aquele velho coraçãozinho no comentário. Mal do grau. De ladinho. Só louco, viu, Pete? Só louco, viu, Pete? Chama. É isso, rapaz. E aí chega assim, rapaz. Já chega arrupeando. E ó, maloca. Pé no peito. Oxi. Cuidado, filho. Devagar. Só os meninos rasco a dor. Junior Borges. Feliz grama. É isso aí. Não sei como a moto de Junior Borges ainda tem garupeira, viu? E aí, filho. É ladeira, viu? É ladeira, viu? Pega as bases do ladeirão. Rapaz, o bagulho é doido. Olha pra ir. Marquinho com a moto toda capada. E aí? O que foi isso, rapaz? A moto deu ladão, viu? Só louco. Passinho do lado não, filho. Espera os outros. Junior Borges. Eita. Aquela olhada por baixo do motor. Chama, filho. Oxi. Rapaz, esse cara é maluco, viu? Esse cara é doido. Olha o Marquinho. Olha o Marquinho. RL também tem. Você já viu, rapaz? É só louco no ladeirão. Tem que ficar esperto. Esperto. Ninguém quer apanhar na frente daquela quatro cilindra ali. Quem é doido? Chama, filho. O cara ralou lá em cima. Eu pensei que era atrás de mim. Olha, filho. Fala, tu. Manda um salve pra maloca. Só louco. Junior Borges. Chama, velho. Rapaz, o que se faz? Cadê essa? Junior Borges. Uhul. Chama. Rapaz, você sai da frente dessa moto. Ele tá aceito o controle, tá desgovernado, viu? Chama, filho. Cuidado aí, ó. Ô, Marquinho. Rapaz, que moleque doido, viu? Junior Borges. Palma, Junior Borges. Esse é, irmão. Rapaz, esse moleque é um mais um que o outro. Vai deixando um like, maloca. Vai deixando um like pra moto não. Chama, filho. Jogou no chão? Controlou. Só caralho corte. Só caralho corte. O que é isso, filho? Tá, filho? Moto de Marquinho só tem motor e chassi, viu? Tá a pata que fala, é? Ó, Zéias aí, ó. Salve pra maloca. E ó, maloca. Deixa seu comentário aí pedindo um salve nesse vídeo. Nesse vídeo. Nem em outro vídeo, não. Nesse vídeo. E domingo. E domingo. Eu vou estar gravando. E vou estar mandando um salve pra geral, viu? É nesse vídeo, viu? Só assim eu vou saber que você está curtindo os vídeos mesmo. Deixa o comentário pedindo um salve. E no próximo vídeo eu vou mandar um salve pra geral. Junior Borges. Oi, tu não filmou. Esse aí, maloca. Ó o grau de bis. É não, é de chineraio. Toma. Oxe, mal do grau. Não entendi. Mal do grau está com óculos de espacial, viu? Só os loucos entendem. Toma aí, ó. Marquinho mandando salve, menino. Está deschavando na pupeta, olha. Rapaz, esse moleque é doido. Eu vou chamar no peito sem dó, viu? Que é isso? Vem caladinho assim. Tem que fazer um barulhinho. Tem que fazer um barulhinho pra acordar a maloca, que a maloca tá meio parada. Oxe, olha pra aquilo ali. Só camas e faístas. Eita, poxa. Devagar, Marquinho. Rapaz. Só louco. E me perguntaram se o ladeirão aqui, o espaço é liberado. Não tem nada liberado aqui. Quem dera, fosse liberado. Quem dera, não tivesse espaço pra treinar de boa. Se treinar, não tem ninguém apertar nele. Toma. Luzadão. Filma, Marquinho. Não sei o que eu filmo. Ela tá dando lado. Controla essa máquina, controla esse foguete. Ela dando lado, viu? E só veio pro meu lado, tu já viu? Vá pro ladeirão como tá, maloca. Vá pro ladeirão. É por isso que eu digo que é a noite mais quente de Pereira de Santana, rapaz. E mais velho do drone aí. E mais do drone. É isso. Lama da IELE. Eita, bagacete. Tá dando lado. Acabou a bateria do drone, então voltamos no filme mais normal. Lama, Fil. O grau de xerenga. Olha o carro passando, ó. Hoje ninguém parou, não. Chama. Mais devagar, Fil. Que ela sobe. Toma. O grau de Hebrós, menino de chá, viu? Menino é chato. Enjoado todo ele, viu? Chama. Ela puxou no peito. Ela vai dar o lado de novo, né? Tá dando lado. Tá descentralizado o pneu, aí? Quem entende. Toma. É mais rápido, viu, Fil. O maluco é doido, hein? O maluco é doido. O que é que aqueles caras estão esperando lá em cima, vel? Eu quero ver chamada. Poxa, é de dois, é? Vai do meio, Fil. Olha essa alaranjada aí. Oxe, 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 meu Deus doido. Eita, que grama. Que escara doido, hein? RL atrás de grau. As padas... RL atrás de espadas. Escarador doido, é isso, rapaz? Marquinhos aí, manda um salve. Eu quero ver se você leu os comentários. Manda um salve pra alguém que comentou. Rapaz, eu não vida. Ele só entra no vídeo pra pegar o print dele. Bota o cabelo muito lado, velho. É o vento que não tá cortando. Toma. Rapaz, ó. Ó que dexavada. Dexavada doida, viu? Dexavada doida. Chama, Fil, abice. O privado que bota neutrone, bicho. Ele bota neutrone, bicho. Que aí, ó. Não cedeu um bate, hein? Chama, Fil, a falqueira no peito. É de vento. O menino que dexava na... O menino que dexava na bicuda agora tá de falqueira. O cara troca de moto como eu troco de roupa. Chama na RL, Fil. O que é isso? Só louco, hein? Soco do Zufi oficial. Toma. Dudu. Dudu nobre. Cuidado, Dudu. Sai do meio, Dudu. Chama, Fil. Só louco, parceiro. Só louco no ladeirão. Vem pro ladeirão, maloca. Você que é de Feira de Santana em região, vem pro ladeirão. Que gostosinho assim, ó. A maloca tudo de chavano, todo mundo junto, com consciência. Só grau e corte. É isso aí, maloca. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se não foi... Você não é inscrito ainda, bicho? Você não é inscrito? Então se inscreve aí. Compartilha aí com os parceiros da quebrada. Ativa o sino também. Pra quando jogar um vídeo, você tá por dentro. Opa, isso, opa aí. É de Caymmel. Você tá por dentro, que já tem vídeo novo no canal. E é nóis, tamo junto. Valeu. Que pouco. Ui.